Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Olha só, muitas coisas acontecendo para os beneficiários do Auxílio Brasil, entre elas 53 mil famílias foram eliminadas do programa do Auxílio Brasil. Não vão receber mais o Auxílio Brasil por conta de dois motivos. Chama a sua atenção, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para você entender essa questão. Também tem pagamento por desconto indevido, tem PEC dos 600 sendo entregue no Congresso, tem muita coisa para a gente ver aqui nesse vídeo, fica até o final. Então, primeiro o seguinte, gente, em relação a essas 53 mil novas famílias que foram eliminadas, por quê? Foram convocadas desde 2016, 17, 18, 19, olha, já há muitos anos sendo convocadas pelo Ministério da Cidadania para expressar esclarecimento, para poder comparecer, atualizar o cadastro, atualizar a sua situação frente ao CRAAS e essas pessoas não fizeram. Então, foram eliminadas. Não atualizou o cadastro, não manteve a questão em ordem, foi eliminada. Outro grupo são aquelas famílias que o governo encontrou irregularidades através de uma auditoria, foram eliminadas. Aí eu já faço um gancho para você, ah, mas antes, faz um favor, se é novo por aqui, se inscreva no canal, nesse botão vermelho, tá bom? Escreva aqui, esmaga o dedo no like já, assim, só para ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E coloque aqui nos comentários como está a sua situação em relação ao Auxílio Brasil, tudo bem? Então, assim, pegando o gancho dessas famílias que foram eliminadas, o governo agora está fazendo uma tarefa, um pente fino, uma tarefa forte de averiguação. Então, agora nós estamos na semana de pagamento. Nessa semana de pagamento, muita gente está recebendo mensagem que não foi identificada a escola que o seu filho estuda, mensagem como alguém da sua família está faltando na escola, mensagem como a sua vacinação não está em dia, mensagem como você está gestante, está esperando um bebê e não está fazendo o pré-natal corretamente, mensagem como você agora pegou o empréstimo consignado, vai ver um desconto no seu benefício, na sua folha de pagamento, mensagem como, tudo isso é uma mensagem que eles estão encaminhando agora. Você entrou agora para receber o Auxílio Brasil, então fique atento, cumpra todas as condicionalidades para você manter o benefício. Mensagem como? Foi identificado que você tem uma renda diferente daquela que consta no caso de único. Então, o governo, todos os meses, encaminha muitas mensagens. Mensagem recente. O governo está fazendo uma convocação para uma averiguação unipessoal, ou seja, para quem mora sozinho. Compareça no CRAAS e informe corretamente as pessoas que moram com você. E você volta aqui e analisa todas as mensagens. Essas mensagens estão chegando. Se chegar para você, você tem que resolver. Porque se você não resolver, você vai entrar na situação dessas 53 mil famílias que foram eliminadas. Então, tem que resolver. Tem que ir no CRAAS, tem que atualizar o cadastro. Evite aí ser suspenso e até ter o benefício cancelado, ok? Então, deixa aqui nos comentários se você está recebendo esse tipo de mensagem. Uma outra situação agora, gente, essa é muito séria. Já está liberado o pagamento para o NIS 1, o NIS 2. Hoje é sexta-feira, dia 18, e o NIS 3 você vai conseguir verificar já a partir de amanhã, sábado. Ou seja, o governo antecipa quando o pagamento cair na segunda-feira, como o NIS 3, que vai cair na segunda-feira 21, no sábado, dia 19, amanhã, você já vai poder verificar o benefício. E aí, muita gente me mandou mensagem dizendo, Roberto, NIS 1, NIS 2, eu recebi, apareceu aqui para mim, mas está tendo desconto de R$160 do Auxílio Brasil, do empréstimo do Auxílio Brasil. E eu não fiz no empréstimo. O que eu faço agora? Você vai ter que correr atrás. É triste isso, é lamentável isso, mas você vai ter que correr atrás. Como? Você vai ter que ir na caixa. Quando você for na caixa, pegue o nome do atendente, o dia que você foi, qual a caixa que você foi, e questione por que está tendo desconto se você não pegou o empréstimo. Converse com eles. E aí, gente, assim vão te dar uma resposta. Ah, liga no NIS 2.1, aí você deixa anotadinha aí, pediu para eu ligar no NIS 2.1. Liga no NIS 2.1. Não conseguiu falar no NIS 2.1? Não consegui falar no NIS 2.1 no dia tal e no dia tal. Agora você precisa falar no NIS 111. Liga no NIS 111. Tal dia eu liguei no NIS 111, atendente ou não consegui falar. Deixa tudo isso registrado. E agora? O aberto da caixa não resolveu. Aí você tem que procurar o PROCON. Um órgão de defesa do consumidor. Você não fez um empréstimo e está tendo desconto? Procure o PROCON. Vê com quem você falou no PROCON. Mostre a sua indignação. É assim que funciona, infelizmente. Mostre a sua indignação. Beleza. Aí você pode ligar também na ouvidoria da caixa. Manda um e-mail para a ouvidoria da caixa. O e-mail para o Ministério da Cidadania, nas redes sociais. Tente juntar todas essas provas para mostrar o desgaste que você está tendo. Infelizmente tem que ser assim. Não vou te instigar, mas eu tenho que ser sincero com você. Depois de feito tudo isso e não resolveu, aí você vai ter que entrar na justiça, contra a caixa, contra a União, para poder rever esse valor que está sendo descontado indevidamente. Está acontecendo isso com você? Deixa aqui nos comentários, mas esse é o passo a passo para quem está com problema aí de ter o desconto do empréstimo sem ter recebido efetivamente o valor. Agora, se você pegou o empréstimo, ah, Roberto, eu peguei o empréstimo. Ia descontar só o mês que vem, em dezembro, é isso que estava no contrato. Infelizmente eles vão descontar agora, já em novembro. E aí eu não indico você fazer nada. Já vai descontar uma parcela a menos, né? Vamos pensar dessa forma. Uma parcela a menos, você vai tirar isso da frente mais rápido. Então, nesse caso, eu não tenho o que fazer. A Caixa já confirmou, o Ministério da Estadania já confirmou, que vai realmente ter o desconto agora, no mês de novembro, para todos os beneficiários. Bom, a averiguação saiu no Jaro Oficial da União, só que, além de ter a fiscalização, eles estão fazendo uma convocação. Então, pode ser que a assistência social do CRAS vá na sua casa, você que mora sozinho, para averiguar se é realmente essa situação. E se você foi convocado, aí você tem que comparecer ao CRAS para atualizar o seu cadastro. Bom, falando de pagamentos, pagamento ontem foi no início final 1, hoje no início final 2, amanhã no início final 3, segunda-feira no início final 3, porque vai antecipar, na quarta, no início final, na terça, no início final 4. Ok, dia 22, né? No início final 4. E aí segue o calendário normalmente. Agora, em relação aos 600 reais, encerra agora em dezembro, tem só mais uma de 200, que é o mês que vem, e vai voltar aos 400. Só que, em janeiro, a grande expectativa é que o governo, que está em transição, o governo eleito, consiga pagar os 600 reais. A boa notícia é que a PEC já está no Congresso. Agora já vamos começar as articulações para a votação. A ideia é que essa votação ocorra antes do dia 15 de dezembro, porque depois vem o recesso, e deixar tudo isso pronto para que chegar em janeiro, tenha o calendário, então, do novo Bolsa Família. Vai mudar o nome, novo Bolsa Família, e encerrando o ciclo do Auxílio Brasil. Vai manter a mesma estrutura de pagamento, de regras, e vai mudar algumas coisas, mas o principal aqui para você é o valor independente, se vai ser Auxílio Brasil, Auxílio Cidadã, Renda Cidadã, ou agora que é a proposta, né, voltando o Bolsa Família, voltando o nome do Bolsa Família, pouco importa qual o nome, né, gente. O importante é que o governo consiga pagar os 600 reais, já em janeiro, e mais os 150 reais para as mulheres que têm filhos de até 6 anos de idade. Essa é a atual situação de momento em relação ao Auxílio Brasil. Em relação ao empréstimo, gente, eu sei que você vai me perguntar, parece que a Caixa não vai fazer mais, né. Não encontrei ninguém que fez, que conseguiu fazer, nem nas lotéricas, nem no Caixa Tempo, e também muito menos nas agências. Ninguém está recebendo, ninguém está conseguindo fazer o empréstimo. Desde o dia 14, quando teve a última suspensão, a Caixa não voltou a liberar o empréstimo. Diz para mim aqui nos comentários, você conseguiu? Quem não conseguiu, eu tenho a impressão que vai ser difícil conseguir fazer esse empréstimo. Deixa aqui no comentário, esmarca o dedo no like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo, meninas. Beijo, amo vocês.